Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcos Mistérios e seja bem-vindo ao canal. Se você for novo aqui e gostar do conteúdo, dá aquele like e se inscreva no ativo. O contato do Marcos está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no título do vídeo. O que o Marcos traz para vocês hoje? E vocês veem. Estou viajando, né? Volta amanhã, é lógico. Mas vamos lá. Dá para fazer um pacto com Exu? Ou com mais de um Exu? Dá para fazer um pacto com uma divindade e outra divindade? Pode fazer pacto com duas, três divindades? Quantos pactos pode fazer? Vamos nessa. Vamos esclarecer essas dúvidas para vocês, tá? Por quê? Eu já fiz um vídeo mais ou menos semelhante a isso. Dá um pouquinho de barulho de carro aqui, porque eu estou num prédio. A janela está aberta. E eu vou... O que é o que eu vou fazer? Você tem um pito. Então, bora lá. Dá para fazer? Depende. Tem que fazer um pacto com Exu? E o que é o que eu vou fazer? Ou você tem um pacto com Exu? A gente vai lá fazer um pacto com Exu? para conseguir saúde. Um pacto para conseguir digamos assim mulher ou homem trazer pretendentes para a tua vida. Pode. Pode fazer pacto também para se proteger. Quero fazer um pacto para trancar a rua, mas para trancar a rua eu quero um pacto para ele concentrar o meu lado financeiro. Quero fazer um pacto para Maria Padilha porque eu quero que ela me traga a mulher ou o outro. Quero fazer um pacto com o enxuveludo porque eu quero que ele me traga proteção. Pode. Não tem igual. Eu quero fazer um pacto com o lústria, mas eu quero trabalhar com o lústria na linha da riqueza. Eu posso fazer esse pacto com o lústria na linha da riqueza? Eu sou uma pessoa que adora o lústria, mas eu não quero me entregar totalmente para ele. Eu quero fazer um pacto com o lústria somente na linha da riqueza. Posso? Pode. Pode. Ou eu quero fazer um pacto com o lústria e fazer um pacto na linha da riqueza com o mamão. Eu quero fazer um pacto para a proteção, saúde. Eu quero fazer um pacto com riqueza, ou uma aliança com riqueza para o mamão. Eu quero fazer um pacto com o astarote para me trazer muito relacionamento, muita mulher ou muito homem. Pode. Pode. O que tu não pode é fazer um pacto geral, uma razão geral, com uma atividade, com uma atividade, depois eu quero fazer com o outro, por exemplo. Tem que fazer um pacto específico para aquilo ali que tu quer. Eu quero fazer um pacto com o Lilith, mas eu quero um pacto com o Lilith para a minha, que sou mulher, eu quero ter muito pretendente, eu quero ter homens e meus pés, mas eu quero fazer um pacto com o Lúcio para a saúde e riqueza. Ou um pacto com o mamão para a saúde e riqueza. Proteção? Pode. Tu pode. Basta tu ter condições para isso. Só que daí, o que acontece? Tu vai entrar em muito compromisso espiritual. Tu for fazer um pacto com várias entidades ou divindades que não sejam um pacto 100% geral, em todos os aspectos. Vai valer teu pedido, né? Por exemplo, tu vai fazer um pacto com o Lúcio para a proteção e riqueza. É só isso que tu pode pedir. Tu não pode pedir mulher, tu não pode pedir vida longa, tu não pode pedir nada. É só o pacto específico para a tua necessidade que tu quer com aquela divindade ou com aquela entidade. Pois aí, tu fez um pacto com o Lúcio para um objetivo, um pacto com o Lúcio para outro objetivo e um pacto com o mamão para outro objetivo. Objetivos diferentes. Tu vai entrar em muito compromisso, né? Muito compromisso. Vai ser complicado para ti. Porque um pacto não é só chegar lá fazer um ritual e acabou o pacto e depois tu tem que fazer a tua adoração. está sempre ali homenageando a divindade ou a entidade que tu tem pactuação. Está bem? Como estou explicando, bem, um pacto tem que ser objetivos. Mas tu pode fazer um pacto com uma única divindade que ele vai abranger todas as tuas necessidades. tu não tem necessidade de estar fazendo vários pactos para vários objetivos com várias divindades ou várias entidades. Porque vai depois. Tu vai gastar muito dinheiro não só para fazer o pacto, mas também nas oferendas que tu tem que dar no teu pacto. Não é só fazer o pacto virar as costas para a entidade ou para a divindade e está tudo ok. não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Então tu pode, mas só tem que cuidar. Tem que ter cuidado nisso aí. Porque são coisas de muito compromisso. Pacto, de muito compromisso. Pacto é muita responsabilidade. tem gente que faz pacto virar as costas e vai embora. E não acende uma vela para a sua divindade. Aí, tu acha que a divindade vai fazer alguma coisa por ti? Não, né? Claro que não. De início, sim. De início, tu vai fazer teu pacto, ele vai te dar uma boa sustentabilidade na tua música, mas depois tu tem que dar tua continuidade, tu tem que dar, tem que ofertar aquela divindade, tem que fazer todos os anos um selamento. Não é assim, cara. As pessoas acham que pacto é fácil. Pacto tem retorno, tem retorno. Mas tem que ter retorno de ambas as partes do pactoado e da divindade. com a cara inchada porque eu passei viajando. Cara, eu saí de casa a nove horas. Cheguei aqui em São Paulo era dez horas da noite. Saí nove horas da manhã e dez horas da noite porque em Porto Alegre não tem aeroporto funcionando, as passagens estão super caras lá em Canoas, não tem condição. E eu fui para Florico para pegar o avião. Só de Florico até para Florico eu não gosto de sete horas. mas os carros estão cansativos. Então, preste bem atenção por querer fazer vários tipos de pacto. Cuidado, pode ser perigoso para você ir a sua pique. Vai te trazer muitos custos. Então, o meu conselho faz um único pacto e nesse único pacto te entrega total para aquela divindade ali ou aquela entidade que a tua resposta vai ser plena de acordo com os teus méritos. Um beijo aqui do Marcos Mistérios e até o próximo vídeo. Tchau, galera.